essa fala do Roger foi uma fala infeliz as falas dele são infelizes mas é que eu entendo essa fala dele como pai, de botar em risco um filho, eu tenho uma filha de 5 anos quase 5 anos eu fiquei pensando nisso, mas cara tu não pode pegar no caso ali 20, 30 que fizeram toda aquela bagacerada toda e achar que aquelas 6, 7 mil pessoas que estão ali são iguais, é a mesma coisa que a fala desse juiz aí ele simplesmente carimbou a fala do juiz e outra coisa, eu fiz um tweet fazendo uma crítica a essa fala do do Roger, pelo seguinte cara a torcida cara tá apanhando apanhando 2021 inteiro, apanhou até agora e tá apanhando aqui na temporada 2022, a gente tá apoiando, meu, 12, 13 15, 51 mil, 43 mil já botando 30 e poucas mil pessoas na temporada pra apoiar o Grêmio na Série B pra voltar pra Série A e o Roger fala isso e detalhe dizendo que quando a torcida faz uma pressãozinha ali o jogador não consegue jogar mas pelo amor de Deus como é que não vai jogar o Rodrigo Ferreira ele diz que o Rodrigo Ferreira não joga porque fica vaiando ele o Rodrigo Ferreira não joga porque é ruim porque não tem qualidade técnica que foi dispensado do Botafogo de Ribeirão Preto por deficiência técnica aí foi pro Mirasol no Mirasol fez um cruzamento saiu um gol do Mirasol no fiasco do Grêmio e aí o Grêmio contratou ele Roger Roger sei que tu deve tá vendo alguém vai te falar aí em Criciúma o Grêmio já tá em Criciúma pede pra sair velho tenha dignidade pede pra sair Roger cai fora torcedor não suporta mais torcedor não não suporta te ver não não suporta te ouvir as tuas teses teses e teses furadas tu não levou nada o Grêmio ganhar campeonato gaúcho eu ganho treinando o Jefferson ganha o Mário ganha a minha avó morta ganha o campeonato gaúcho então Roger cai fora antes que te metam um pé e te mandem embora o que vai acontecer amanhã se tu perder pro Criciúma e vou dizer mais por incrível que pareça hoje falei com vários gremistas e vários me dizendo se é pra cair fora que perca amanhã pro Criciúma mas não pode pensar assim porque se perder pro Criciúma o Grêmio eu não sei se vai subir eu não sei se vai subir eu jamais vou torcer pro Grêmio perder um jogo por qualquer qualquer motivo que seja ainda mais mas me disseram hoje não eu não duvido que tenha pessoas que pensam assim não